Música 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 Muitas pessoas não acreditam que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Porém, nesse vídeo, eu vou mostrar, através das Escrituras Sagradas, que o arrebatamento está mais próximo do que você imagina. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, Jesus nos fez uma promessa Na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo escreveu O apóstolo Paulo deixou esse alerta, pois o dia e hora ninguém sabe. Assim como não sabemos o dia e a hora que o ladrão resolve roubar uma casa, também será desta forma a vinda do Filho do Homem, das nuvens. Nesse mesmo capítulo 5, no versículo 4, ele deixou claro quem seria pego de surpresa nesse dia. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo esclarece que apenas quem anda em trevas será surpreendido por esse dia. Mas quem serve a Cristo de verdade estará vigilante e com as suas lâmpadas cheias de azeite, como as cinco virgens prudentes. No Evangelho de Lucas, Jesus advertiu seus discípulos acerca desse dia. No capítulo 17, versículo 26, ele disse Nos dias de Noé, ninguém acreditava que viria um dilúvio para exterminar toda a humanidade. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Assim está sendo nessa nossa geração. As pessoas estão mais preocupadas com diversão, fama, poder, idolatria, adultérios e prostituições. Eles têm tempo para tudo, menos tempo para Deus. O apóstolo Paulo escreveu como será a vinda de Cristo em sua carta, 1ª Tessalonicense, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Será noticiado em todos os jornais. Milhares de pessoas desapareceram misteriosamente ao redor do mundo. O plantão do Jornal da Última Hora informa. Acabou de ser registrado em todo o mundo um boletim de ocorrência que informa o desaparecimento no mundo de milhares de pessoas. Repito, milhares de pessoas desapareceram em todo o globo terrestre. Não se tem um número exato, mas presume-se que tenha alcançado um número bem maior que o anunciado. Podendo se tornar em milhões, segundo as autoridades. Milhares de mães de todo o mundo ficarão em desespero. Porque todas as suas crianças pequenas e recém-nascidas também desaparecerão. Será um caos total nas maternidades. Mães dando luz e vendo seus filhos desaparecendo. Pacientes desaparecendo das salas de cirurgias, deixando os médicos e enfermeiras sem explicação. O que está acontecendo? Muitos voos foram cancelados por causa dos acidentes aéreos. Onde muitas aeronaves simplesmente caíram do céu, causando morte dos passageiros e nas cidades onde elas caíram. O mesmo acontecerá com o trânsito em todos os países. Vários acidentes acontecendo ao mesmo tempo ao redor do mundo. Carros desgovernados, pois os motoristas também simplesmente desapareceram. Cri-me! Não, não, não. Os hospitais estarão lotados com milhares de vítimas e parentes em busca de seus entes feridos. Milhares de médicos, enfermeiras, policiais e profissionais de várias áreas também desapareceram sem deixar rastro. Muitos pastores e falsos líderes que não tinham compromisso em pregar a verdade, que estavam mais apegados ao dinheiro do que ao próprio Jesus, também foram deixados para trás. Esses falsos líderes ficarão desesperados, pois eles sabem exatamente o que está acontecendo em todo o mundo. Igrejas lotadas ficaram para passar pela grande tribulação, pois nunca serviram a Cristo de verdade. Jesus voltou para arrebatar a sua igreja. Em Mateus 7, 23, Jesus diz, A hora de aceitar a Cristo e servir a Ele de todo o coração é agora, pois o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, não abrir e fechar de olhos. Você foi avisado. A hora de aceitar a Cristo e a Ele de todo o coração é agora. A hora de aceitar a Cristo e a Ele de todo o coração é agora.